O novo marco das agências reguladoras de 2019 prevê que, no caso de vacância de diretores, cargos indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado, uma lista tríplice de servidores da instituição será utilizada temporariamente para preencher as vagas. Mas existem dúvidas se os servidores que ocupam temporariamente os cargos também poderiam ocupar a diretoria-presidência da agência. Para o senador Marcos Rogério, do Democrata de Rondônia, não seria adequada a ocupação desse cargo pelos temporários, e ele apresentou proposta que susta dois pareceres da Advocacia-Geral da União que permitem a prática. Segundo ele, pode-se gerar uma situação controversa entre os diretores e os servidores da própria instituição. O primeiro, o surgimento de um desconforto para os dirigentes titulares, que podem não se sentir satisfeitos em ter suas reuniões conduzidas por um servidor da agência que está apenas interinamente na presidência e que, na essência, é um subordinado do corpo funcional. O segundo, a inibição desse servidor que exerce transitoriamente a presidência para agir com independência funcional e mesmo discordar das decisões dos demais conselheiros ou diretores sabatinados pelo Senado da República e em pleno gozo de prerrogativas legais. O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, concorda com a proposta de Marcos Rogério. Estou completamente aqui com você nessa luta de fazer com que os diretores-presidentes, diretores gerais, a ocupação principal da agência, que é quem representa institucionalmente as agências em toda a sua diretoria e todo o seu corpo. E é também o voto de Minerva, o voto de desempate, que não estejam ocupadas interinamente, enfim. Marcos Rogério defende que, no caso de vacância do diretor-presidente, a vaga seja ocupada não por um servidor da lista tríplice, mas excepcionalmente por outro diretor indicado pelo presidente da República e que tenha sido aprovado no Senado. Existem atualmente 11 agências regulatórias no país. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.